Fala galera, aqui é o Fernando Mota, diretamente do Rio de Janeiro do Brasil Sente só, cara, que visual lindo, cara Aqui a minha Z900 Que eu coloquei na moto, né Coloquei, esqueci um protetor de radiador Ali, ó Como vocês podem ver Coloquei slider Pra casa a moto tombe, né Aqui, ó Protetor de radiador Slider Coloquei Espelhos Retrovisores, aí Esse, eu achei que ficou, porra, a moto ficou super maneira Esse vídeo vai dar pra mostrar legal, né Porque tá com visual melhor, né O que mais que eu coloquei? Coloquei Eliminador de rabeta, como vocês estão vendo Escapamento Firetong Pneu Diablo Supercorsa Pirelli Tá aí, ó Supercorsa SP Tive que botar Supercorsa RJ Mas tudo bem, né Supercorsa SP Aí Brincadeira, galera A porra adora São Paulo também Mas sou do Rio, né Tá aí, ó E é isso aí Botei essas antenas Corta-pipas Corta-pipa Ó Botei ela mais pra cá, né Pra não ficar virada pra cá E é isso aí Vamos agora Dar uma olhada Ó, pra vocês darem uma olhada no geral na moto aqui, ó Tô aqui no Aterro do Flamengo Um lugar lindo, cara Maravilhoso esse lugar, cara Muito, muito, muito bonito Então pra mim, eu acho que é o lugar mais bonito do Rio de Janeiro Minha opinião pessoal Aqui na Urca Que é logo ali na frente Ó Dando uma geral aqui na moto O que que vocês acharam, galera Eu acho que tá top, cara Porra Mas é isso aí Difícil a gente falar da própria moto, né Mas Mostrei as coisas que eu fiz, né Vamos lá Porra, tá parecendo a XRE, pô Sacanagem E vamos lá, galera Um calor Apesar de a gente estar no inverno, né Molecada gosta, né Isso aqui é maravilhoso, cara Aterro do Flamengo, realmente Isso aqui é o paraíso, cara Sinceramente Lugar bonito demais Demais Lugar desvalorizado até Super desvalorizado Turista às vezes nem vem aqui, cara Quer ir pra Copacabana, tal Porra, isso aqui é muito melhor Muito bonito Vamos dar um rolezinho aqui, ó Mostrar então pra vocês aqui O Aterro do Flamengo Devagarzinho aqui Pra vocês aproveitarem também, ó Pra vocês verem aqui Que ainda mais Quem não é do Rio, né E quem já morou no Rio Não tá mais no Rio, né O pessoal sente muita saudade O pessoal fala E aí eu poder Pô, tem uns guardas ali Eu não quero arriscar, né Não custava nada Eu ia dar um rolezinho ali Mas aí Não sei, né Pode dar algum tipo de problema Então Mostrar aqui, ó O pão de açúcar ali Esse estacionamento aqui É onde é que o pessoal do É onde é que o pessoal Tá fazendo autoescola, tá De moto Um dos lugares aqui no Rio de Janeiro Aí Porra, isso aqui é bonito demais, cara Toda vez que eu venho aqui Eu falo a mesma coisa Porque porra, olha só isso aqui, cara Isso aqui é um paraíso Realmente É o que acontece Isso aqui tá meio largado, entendeu Ó, a prova da autoescola aqui Tá vendo aqui a simulação No chão O que acontece Isso aqui é um lugar Que tem muito assalto De tarde e tal Principalmente mulher e idoso É Muito Muito cracudo Muita Tem muito problema Nesse tipo Então, claro Que afasta as pessoas, né Ó E é isso aí, galera Isso aqui é lindo Lindo, lindo, cara Coisa maravilhosa Eu vou Próximo vídeo Eu vou, então Acelerar isso aqui Acelerar essa moto aqui Senão vai ficar muito longo o vídeo Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço a vocês todos Fui